As atividades convidamos agora os membros do grupo Rolinox da Aperança Alta América, Timóteo Minas Gerais para apresentar o trabalho intitulado Topa Tudo EB2 Aperança Alta América orgulhosamente apresenta Ângelo, Capitão Van Gogh Jean, o nosso apontador Maurílio Bulga, Bulgo Sucuri E o elógico mais bonito, né? O Ethan Neuber, Bulgo Sem Pescoço Richard Mika E Serjão Pochete Não me pergunte por quê, né? Senhoras e senhores, boa tarde Estamos aqui diretamente do Centro Cultural de Minas Para presenciar mais um combate histórico A maior rivalidade do boxe mundial Uma verdadeira batalha entre dois fugiristas de nome internacional Do meu lado direito Ele, o responsável direto pelos problemas de qualidade e condições inseguras na EB2 O lutador mais temido de toda a laminação a frio Pesando 120 quilos de puras condições econômicas inadequadas Ele, Ivan, má ergonomia trago E do meu lado esquerdo Ele, o responsável pela produção de nox com acabamento lixado E que tem sempre ser resultado de qualidade Prejudicado pela política essa tarde O eterno desafiante O que é Beboa E, nossa, aqui é o peixe de direita Coitado do Evermore Sofre mais uma derrota para trago Ele ainda não conseguiu uma vitória neste confronto Mas, na verdade, já era esperável esse resultado Nós acompanhamos diretamente a rotina dos dois futilistas Sabemos que a equipe do Evermore Penseia a fazer algo para conseguir melhorar suas condições E utilizar a sua técnica Na situação que eles se encontram hoje É impossível vencer mais o nome de trago É, você tem razão A equipe da Beboa Tem que elaborar um projeto detalhado Para conseguir vencer o trago no próximo confronto Se continuar como está A Beboa vai perder novamente E pode se lesionar seriamente Bom, vimos aqui a derrota da Beboa Que representa o nosso equipamento E como disse o próprio comentarista O grupo Rolinox precisa estabelecer um projeto detalhado Para vencer o próximo combate Como nasceu o nosso projeto Em reuniões periódicas realizadas pelo grupo Foi realizado um brainstorm Onde levantamos uma lista de trabalhos Onde poderíamos estar trabalhando Utilizamos a ferramenta de Kames Certificamos o equipamento nessa lista Onde encontramos que 50% dos problemas Estavam no equipamento EB2 Certificamos esses problemas EB2 Com a ferramenta de Kames Onde vimos que 50% era relativo à qualidade Certificamos ainda Através da matriz GUT Onde priorizamos o trabalho a ser realizado Que era o que tinha maior pontuação Defeito superficial de marca de rolos Nas BFs com espessura menor Que 1,20 milímetros na EB2 Dentro da coleta de dados Definimos o que seria feito para a coleta Quem faria e até quando seria feito Fomos então entrevistar os operadores Para conhecer um pouco mais do problema E também do equipamento A EB2 é um equipamento que possui 4 cabines de enxamento Onde destacamos uma das cabines E o rolo de pressão Onde foi implantado nosso projeto Este rolo de pressão Era o causador de marcas do material E desvios de qualidade Partimos então para inspecionar este rolo E verificamos que o diâmetro do rolo existente na área Tinha 330 milímetros Enquanto o especificado Era de 350 a 346 Verificamos também Que a dureza do rolo Estava com 25 a 30 ROC Inferior ao especificado Que era de 58 a 62 ROC E suspeitava-se que essa dureza abaixo Causava a marca do rolo E consequentemente Essa marca era transferida para o material Gerando trocas excessivas deste rolo Outra observação que fizemos Na coleta de dados É que existia um tempo muito grande Para a logística entre troca E retirada do rolo na linha O rolo saia do equipamento da EB2 Era mandado para a oficina mecânica Para fazer montagem dos mancais Depois era enviado para a retífica do silêncio Para fazer a retífica do rolo Retornava a oficina para fazer a montagem Somente depois iria para a EB2 novamente Para ser colocado o equipamento E tudo isso O equipamento parado 20 horas conforme demonstrado No gráfico de Gantt Nós não tínhamos reservas de rolos Outra observação que fizemos Que no processo de troca de rolo Existia uma exposição do operador A condições inseguras E economicamente incorretas Durante a troca do rolo de pressão Era necessário que o operador Ficava dentro desse cabide de linchamento Veja a condição sem espaço Para montar os dispositivos de troca Fizemos então A análise preliminar de perigo Saúde e segurança do trabalho A ira da atividade Onde encontramos 31 perigos Sendo 19 riscos sob controle E 12 riscos substanciais Considerando o critério da OHSAS 18.001 Traçamos então nossos objetivos e metas O primeiro objetivo foi aumentar o nível de segurança Da atividade de troca de rolo O segundo objetivo foi reduzir a frequência de troca desses rolos A primeira meta Era atender um índice maior ou igual a 98% De qualidade de BF de merilhada Isso Vimos que estamos com 27% em 2010 Significava o que? Não estávamos mandando material para o mercado Era faturamento menor para a empresa E a meta 2 Era reduzir em 50% O tempo de troca do rolo Na análise Utilizando o diagrama de causa e efeito Para o primeiro problema De efeito superficial de marca de rolo nas BFs Com espessura menor que 1,20 Verificamos que o rolo danificado Era a principal causa Isso ocorria Porque a dureza do rolo Estava abaixo do especificado Este rolo Ele tem uma vida útil de 4 milímetros Ao ser retificado Essa vida útil some E exatamente nessa vida útil Existe um tratamento térmico Que garante a dureza especificada Neste caso Ela estava fora do especificado Para o problema 2 Em relação à segurança Identificamos uma principal causa O operador executava a atividade De dentro da cabine de lixamento E isso acontecia Porque o rolo sai da cabine Apoiado em um trilho guia E ele entra na cabine Para instalar o trilho guia Esta é a foto do rolo E este é o trilho guia E este operador Entrando na cabine Vendo o espaço que ele entra E este é a foto O operador sem espaço Para trabalhar Partindo então Para as soluções prováveis Para o problema 1 Defeita superficial de marca de rolo Verificamos que Aquisição de rolos novos Com dureza dentro do especificado Podia ser uma solução Precisaríamos de 5 rolos 80 mil reais cada rolo 400 mil reais em plena crise Será que essa Era a melhor alternativa? Uma segunda alternativa Seria utilizar rolo de pressão Da EB1 Que é um equipamento Similar na área Porém o comprimento Era incompatível E uma terceira alternativa Seria transformar cilindro sucatado Do LB3 Que era o material disponível na área Em rolo de pressão Para EB2 Através do processo de usinagem Essa foi viável Porque a dureza Estava na mesma faixa E o comprimento Permitia No segundo problema Com relação à segurança Pensamos em confeccionar Um dispositivo Para retirar o rolo Da cadeira Porém Esse dispositivo Custava 180 mil E o nosso orçamento previsto Era de apenas 100 mil Pensamos novamente Em uma segunda alternativa Adaptar o dispositivo Contrapeso do LB1 Que já era existente na área Para trocar o rolo de pressão Da EB2 Foi possível Ser necessário apenas Algumas modificações A ser realizadas pelo grupo Vejamos agora Como foi a preparação Para a revanche O grupo Rolinox Inicialmente Na sua preparação Utilizando as ferramentas Do PDCA Vejam aqui O nosso amigo Tá de sofrer Um bocadinho Tentando reparar Utilizando as nossas ferramentas Causa e efeito Ficando fortinho Agora usando a Como diz Na vicharquia Do Titi O nosso treinador Incentivando E esse aqui Lá sofrendo Enquanto isso Nos incomodando Bem à vontade Tranquilinho Né Só no sossego Passando Sá Realmente Só na vida boa Maré mansa Mercado E nós Põe a ver Naquela situação Olha você Vem que vida boa Olha o som E água fresca E nós Soando a camisa Preparando o nosso Complemento Preparando as nossas Ferramentas Para poder Salvar essas dificuldades E atacar a nossa calça Veja como foi a preparação Veja o incentivo Do nosso técnico Veja como era Praticamente Nosso problema lá Fiquei a saber Só de coisa boa O ar De baladinha Com vontade Cegadinho Olha o pique Olha o nível Nosso problema Ele lá está preparando Nossa Não é boa Fortalecendo Fortalecendo Subindo os decados Com os objetivos Né Para se tornar Uma coisa melhor Vamos tentar Com essa calça Fortalecendo Fortalecendo Se transformou Não é beboa E esse é beboa Vai trazer para vocês A revanche Naquela luta Nosso problema ali Fortalecendo 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 Coisa ruim Olha a situação do nosso problema Insatisfação total Para os operadores E os operadores Que realizavam a atividade Esse era o nosso nível De satisfação E esse foi o nosso problema Gigante Utilizando mais uma Da nossa ferramenta 5WH Finalizando o nosso treinamento E está aí o resultado E agora vocês terão A revanche da nossa luta Né A nossa probleminha Contra o nosso bonitão Senhoras e senhores Senhoras e senhores Estamos aqui esta noite Para acompanhar a revanche Entre Van Trago E Roque E ele beboa Mas esperem Ele beboa está mudado E muito mais em forma Do que a última vez Que ouvimos Sim, sim Parece que a equipe De Beboa Trabalhou muito Preparando-nos Para essa luta de hoje E podemos ter até Um resultado diferente Das outras lutas E Beboa acerta Um cruzado de esquerda E derruba Trago de uma vez Por todas Depois dessa surra Que Trago levou hoje Nunca mais ele irá Importunar a L. Beboa E sua equipe E uma salva de palmas Para a L. Beboa Agora temos a situação anterior A nossa situação Vale ressaltar Que antes de iniciar A nossa atividade Realizamos análise de risco E constelação do equipamento Iniciamos a retirada Dos parafusos De fixação dos bancais São quatro parafusos Dois lados operacionais Dois lados de acionamento Logo em seguida Eleva-se os rolos provedores Queria dar abertura Por onde o mantenedor Irá entrar nessa cabine Esse é o ciro de estuamento A passagem de olho Para o tanque Sobre esse ciro É colocado na grade de proteção Que é sobre ela Que o mantenedor fica Para realizar essa atividade É ela que garante Segurança do mantenedor O mantenedor Para realizar essa atividade Tem que ser um cara De felt Assim como viu E senão ele não consegue Passar entre os rolos E estrutura do equipamento Após isso ele se posiciona Para poder iniciar a montagem Dos acessórios Do interior da cabine Agora são montados Quatro suportes Para o trilho Para cada suporte São quatro parafusos de fixação Totalizando 16 parafusos montados Em seguida Introduz o trilho Dentro dessa cabine O que diminui Tem ainda mais espaço Para o mantenedor No interior dessa cabine De deixamento Logo após É introduzido o carrinho Para a montagem Após a montagem Desse carrinho O mantenedor vai sair Dentro dessa cabine Vai abaixar a elevação Fazendo um rolo apólia Sobre o carrinho E o trilho Em seguida Será puxado para fora Terminando a parte Desmontagem Desse rolo Agora temos Uma situação real De como é feita a atividade Aqui vocês veem o equipamento Essa é a abertura Dentro do equipamento O mantenedor Realizando a montagem Da grade de proteção Aqui vocês veem o interior Dessa cabine Por onde é montado Os acessórios Essa grade de proteção É a que garante A segurança do mantenedor Para ele não cair Dentro daquele sítio Principalmente de retorno do óleo Agora o mantenedor Entrando no interior dessa cabine Passando dentro da estrutura E os rolos Nossa condição real Pode ser favorável Devido ao ponto Do espaço físico E essa é a visão Que nós temos De fora para dentro Da cabine Já com o mantenedor Lá dentro Eu particularmente posso falar Porque eu realizar Essa atividade É bem desconfortante Aí ele montando Os acessórios A condição Agora não vai desce Vorar É um pouco Espaço físico A exposição também A óleo e sorvete Vale ressaltar Que são quatro cabines De lixamento E aqui nós estamos falando A troca de um rolo Então você imagina Se fosse necessidade Trocar os quatro rolos O tempo de permanência Do contenedor No interior dessa cabine É de quatro horas Para montar Os acessórios Para desmontar o rolo E quatro horas Após a montagem do rolo Para poder retirar Os acessórios Ou seja São oito horas Essa é a condição O nosso projeto É o nosso projeto Pelo grupo Do dispositivo falante Retiramos os quatro Parafus de fixação Dos bancais Aliado a um dispositivo Então um pino Enroscado Com esse dispositivo Tener Para questão de comprimento E aliado a um dispositivo Falado anteriormente Dispositivo contra peso Desistente no equipamento nosso Dispositivo do LB1 Um dispositivo Para contrabalancear a carga Com o auxílio da ponte rolante Ou é simplesmente Por acionamento elétrico Deslocamos o sustento de massa Isso para ele equilibrar a carga Ele contrabalanceando essa carga E inicia-se a retirada Do rolo interior dessa cabine Com a implementação Do nosso projeto Foi possível Confeccionar rolos de reserva O que deixou Essa montagem Dos rolos Para a nossa área Não é necessário mais O envir esses rolos Para a oficina Para poder fazer as montagens E agora novamente Introduzindo Os rolos Retire os acessórios Simplesmente Precisamos quatro Parapuos de fixação Do bancal E está concluída A nossa montagem Agora temos ação real Após a implementação Do nosso projeto Aqui os dispositivos São pressionados No grupo Após isso Inicia-se A colocação Do dispositivo contra peso Com a auxílio da ponte rolante Não tendo mais necessidade De entrar no mantenedor Interior Dessa cabine de lixamento A exposição A condição ainda É o nome de São Moraves E licença retirada Do rolo Após isso Para a nossa alegria Veremos os resultados Então para a nossa alegria Em relação ao meta 1 Atender o início 98% da qualidade Não só atendemos Como superamos Isso significa Mais material no mercado Maior faturamento Para a empresa Em relação ao meta 2 Antes e depois Onde reduzimos de 12 para 1 Riscos substanciais E 19 para 6 Riscos sob controle Em relação ao rolo Em relação a reduzir a frequência E o tempo de troca Do rolo pessoal Anteriormente Um rolo ficava 4 meses na linha Para o processo de BQ E 4 dias na linha Para o processo de BF Hoje este rolo está Mais de 12 meses na linha Sem necessidade de troca Redução de custo Calculamos detalhadamente o custo E vimos que Como aumentamos A vinta a hoje do rolo E reduzindo o custo unitário 922 mil reais Benefício imediato Para a empresa O orçamento previsto Era 100 mil reais E realizamos o nosso projeto Em 77 mil reais Foi uma redução de 22% Padronização Todos os desejos Foram elaborados E padronizados E nossa prática revisada O cronograma final Foi previsto conforme planejado Reflexão O trabalho foi concluído No prazo previsto As metas e objetivos Superados E mais uma vez O grupo aprendeu Com a utilização do PDCA O nosso projeto É um projeto pouco complexo Então gostaríamos De ressaltar aqui Os pontos fortes do projeto Onde o projeto Atacou A qualidade Atendemos uma meta Disponibilizando mais material Para o mercado O projeto reduziu Em 50% Em 90% O tempo de troca Desse rolo Setup Qual que é que são os dispositivos? Aumentando o nível De segurança Da atividade Além de eliminar O problema De economia E um benefício Financeiro Um benefício Imediato De 922 mil reais O grupo O grupo Agradeço Pela participação Do evento Muito obrigado E boa tarde Obrigado Convidamos Desenvolvido Focado De minério De ferro Temos as usinas Pelotas É feita O objetivo O objetivo Vou explicar De dar-lhes a partir A partir de abril Descrito 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 Pela redução Pela redução Para definir Para definir a meta Fizemos um gráfico De blocos plot Onde verificamos A amplitude De variação Do nosso processo E com a média De 8,839 Traçamos Uma meta De 3% De aumento De produtividade Passando De 839 Toneladas Quilandos Por hora Para 863 Toneladas Quilandos Por hora Que com Essa meta Atingida Teremos Um retorno Financeiro De 341 Mil Reais Segundo Passo Observação Como Que o Processo Ocorre Como Que o Problema Ocorre Na área Através Do ciclo Fomos Nas etapas Mais Importantes Fomos Ao Guimba E verificamos Os possíveis Variações Do nosso Processo Com A terceiro Passo Onde Ocorre O problema Verificamos Por todo O processo 28 Causas Possíveis De variação Onde A gente Conseguiu Analisar As entradas E saídas De cada Uma Das etapas Verificando Assim As possíveis Causas De variação Com Essas 28 Causas Traçadas Colocamos Uma matriz De priorização Onde O grupo Avaliou Cada Uma Delas E priorizamos 11 Ações Mais Importantes Dessas 11 Ações Colocamos Uma Matriz De esforço Impacto Onde Conseguimos Reduzir Essas 11 Ações 11 Causas Para 4 Causas Principais Que Trariam Um Grande Impacto Para A Produção E Um Baixo Esforço De Execução Essa É a Primeira Causa Que foi Identificada É a Inclinação E largura De Acessos Inadequados Podemos Ver na Foto Que Realmente A Largura Do Acesso Não Estava No Parâmetro Adequado Temos 19 Metros E 20 Metros Sendo Que O Parâmetro Adequado Seria De 30 Metros E Temos Uma Inclinação Também Não Adequada Onde Estavam Com 11% E 12% Sendo A Inclinação Adequada De 10% A Segunda Causa Foi A Distância Média De Transporte Tinha Alguns Trechos Sendo Esse Identificado Na Pilha De Histéria De João Manuel Alguma Siluosidade Causando Maior Distância De Transporte A Terceira Causa Foi A Má Conservação Da Pista Vemos Nessa Foto Que Forro Da Pista Não Foi O Adequado Para Transporte De Caminhões A Quarta Causa Foi Ondulação A Ondulação No Trajeto Causa Menor Estabilidade Menor Visibilidade Menor Velocidade E Maior Risco De Acidente Para Os Caminhões Partindo Então Para o Quarto Passo O Plano De Ação Conseguimos Através Deste Plano De Ação Gerar Ações Em Cada Uma Das Causas Possíveis De Variação Do Nosso Processo E Com Isso Aumentar Produtividade Todas As Causas Foram Resolvidas Todos Os Tópicos Foram Resolvidos E Partimos Então Para Quinta Quinto Passo Como Garantir A execução Do Plano Através De Um Planejamento Bem Executado E Ações Focadas Nas Causas Raízes Iremos Mostrar Algumas Fotos Do Antes E Depois Com As Ações Executadas Nesse Trecho Onde A Largura Estava Inadequada Com 19 Méticos Fizemos Um Alargamento Do Acesso E Atualmente Ele É Com 35 Méticos De Largura A inclinação Estava Com 11% Onde Corrigimos Para 10% A Inclinação Transversal Para Drenagem Também Não Existir A 0% Fizemos A Inclinação Transversal E O Material De Piso O Material De Forro Também Foi O Material Mais Adequado Para O Acesso Do João Manuel Já Dentro Da Pila De Estéria João Manuel Corrigimos A Sionuosidade Que Era Existente Fizemos Um Novo Acesso Onde Tivemos A Redução De 300 Méticos De Distância Sexto Passo Do Nosso Projeto Foi A Verificação Será Que O Problema Foi Realmente Resolvido Bom Com Esse gráfico Podemos Ver Que A Produtividade Média Atual Dos Caminhões É De 916 5 Tonelada Quilômetro Por Hora Tivemos Um Aumento De 9.2 Por Na Produtividade Sendo Que Nossa Meta Inicial Do Projeto Era De 3 Por Cento O Retorno Estimado Financeiro Foi De 1 Milhão E 100 Mil Reais Sendo Que A Nossa Meta Era De 340 Mil Reais Então Vemos Que O Resultado Foi Bastante Satisfatório Do Projeto Outros De Grande Importância Para Nosso Projeto Foi A Segurança No Tráfego De Caminhões Com Alargamento De Consumo De Materiais Como Pneus Freios E Como Chips Essa Fota É Ilustrativa Também De Um Acesso Com Largura Inadequada Onde Temos O Tráfego De Caminhões Fora De Estrada E Com Algumas Sprinters E Veículos Leves Vou Passar Um Vídeo Para Vocês Agora Um Vídeo Do Fabricante Não Foi Um Vídeo Causando Nenhuma Morte Nada É Só Para Esse Vídeo Não Mostra Realmente Que A Imensidão E Força De Um Caminhão Fora De Estrada Não Dá Para Se Comparar Não Tem Esparrão Entre Fora De Estrada E Um Veículo Leve Não Tem Risco Nem Para Riscar Um Equipamento Desse Realmente Se Tiver Em Curso Ou Algum Contato De Fora Estrada Ele Passa Por Cima De Um Veículo Leve Com Importância Da Segurança Em Nosso Procedimento Operacional O Sétimo Passo Foi A Padronização A Gente Fez Um Manual De Operações Onde Tivemos A Inclusão De Um Padronização De Acessos Na Mina Ou Conclusão Do Projeto Foi Satisfatória Tivemos Aumento De Produtividade Tivemos Ganhos Financieros Ganhos 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 Segurança Mas Tivemos Ganhos Também Para Equipe Todos Nós Trabalhando Nesse Projeto Tivemos Conhecimento Então Aqui Podemos Ver Que Não Somente Para Organização Isso Foi Importante Esse Projeto Mas Principalmente Para Nós Participantes Onde Vimos A Importância Da Formação De Uma Equipe Multidisciplinar Um Olhar Sem Viço Para O Processo Ou Seja Um Olhar Mais Analítico Está Trabalhando Da Forma Correta No Processo Produtivo Um Apoio Irrestrito Da Chefia Imediato Ou Quebrarmos Barreiras Existentes No Processo E Um Reconhecimento Das Ferramentas De Qualidade Ou Seja Disseminar A Importância De Aplicação De Um Método Para Solução De Problemas Como As Diversas Ferramentas Utilizadas Nesse Projeto Queria Saber Se Existe Alguma Dúvida Entre A Importância Das Boas Condições De Acesso No Nosso Dia A Dia Também Quantas Vidas E Quantas Famílias Poderíamos Estar Presente Aqui Hoje Com A Gente Quantas Vidas Perdemos Devido As Cada Vez Mais As Condições Operacionais Eu Fiz Uma Analogia Aqui Ao Dia A Dia Para Mostrar A Importância Dessas Condições Operacionais Também No Dia A Dia Da Mineração Para Mostrar A Importância Do Processo Produtivo De Transporte De Caminhões Bom Agradecer A Todos Vocês Pela Participação E Atenção Agradecer A Equipe A Os Colaboradores Que Participaram Do Projeto A Samar E Agradecer Ao BQ Pelo Convite Participar Deste Grande Evento Aqui Hoje Com Vocês